Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui no Orquidário Fogaça com a Jaqueline. Tudo bem, Jaque? Tudo bem, e vocês? Bem, graças a Deus. Faz tempo que eu não faço vídeo aqui. O que você tem de novidades? Ah, eu trouxe uma variedade bem boa de espécies, né? O pessoal que anda procurando, eu andei mandando, primeiramente, para quem pediu. E eu trouxe a tão esperada varegata, né? A Falapis Varegata, gente. Todo mundo quer e agora está a chance de você adquirir. Olha a quantidade. Mas você tem umas 100 plantas aí, né? Eu tinha pego 100. Vai dar uma 100 ainda. Olha assim, o que eu fiz, o primeiro, busquei atender quem estava na lista. Então, todo mundo que estava na lista recebeu a mensagem, tá? Antes da divulgação da planta. Olha, a gente já tem mais essas, tá? A quantidade, a varegata. Gente, olha a minha. Ela é a... Cheguei, Jaque. Cheguei, Jaque. Essa aqui, né? Essa floração. Que é aquela mini banda, né? Muito, muito bacana. Entendi. E aí, deixa eu me ensinar. Quanto está custando a varegata? Olha, gente. É mudo. Então, para todo mundo ver, ó. 80 reais. Que pote é esse? Está bem em conta. Esse, eu acho que... Olha. O pote 8, né? O pote 8 ou 10, né? O pote 7. Eu acho que é o 10. É o 10, né? O 7 é o de suplenta, né? É. Então, esse é o 10. Então, ela são com um cor bem legal. Está muito bonita. Então, bastante... O enraizamento dela, gente, está maravilhoso. Tá? Legal. Para quem quiser comprar, já pega a budinha que está bom. E aqui você tem as falenópsis. Sim. As normais, as comuns, né? Que de normal não tem nada. Olha isso aqui. É, gente. É maravilhoso. Eu trago algumas assim também. Muito, muito linda. E aí, algumas vem com bastante aço. Então, a gente faz esse arranjo. Porque o pessoal que vem de São Paulo, tudo agrada bastante. Aqui mais para vender as pessoas que já passam por aqui. Sim, porque tem um anjo montado. Mas, quando vem nessa coloração também, eu sempre divulgo para o pessoal do WhatsApp e do Instagram, tá? Tá bom. Aqui, ó. Tá vendo? Aí, são as colorações aqui, né? Aqui é sobre o Eucidiano Chocolate. Isso. Aí, são para o normal, tá? Ó. Essa aqui é qual que eu posso falar? Sogo Eucidiano Chocolate. Essa aí. Linda ela, né? Muito bonita. Essa. Essa cor eu peguei ontem. Essa planta é muito bonita. É a Cotton Candy. Nossa, doido. Eu tenho em casa bastante dessa. Sempre mostro. E aquela ali é moreninha, né? Essa é Dorita. É Dorita Enovs, né? Essa é Dorita. Moreninha. Olha a cor da flor, gente. Que bonita. Ai, gente, maravilhosa. E ela enche muito de haste. Vamos por mais que ela espatada a flor, ela vai soltando muito mais. É, porque ela fica bem legal. Perfilhada, né? É. E a de Dorita Enovs, qual que você tem aí? Estou falando uma, só. Essa aqui. Essa aqui você vai levar ou você não vai? Porque você não vai nem falar. Não, essa aí eu vou levar. Mas só mostra aí. É, essa aqui tinha na semana passada. Uma dela, daí acabou indo. E aí chegou só mais uma, gente. Essa é muito bonita, né? Sim, tá? É maravilhosa. E fica então cerada, né? É. Quando sai com uns três cakes aqui, ela sai um valor um pouquinho mais agregado. Isso é por R$90, tá? Tá. Mais uma novidade boa é que a gente tá conseguindo um preço bem legal nas Doritas, que antes era R$80, né? Que era bem... E agora a gente tá conseguindo por R$75,00 a orelha de elefante, por R$64,00, R$68,00 algumas plantas. Essa aqui tá muito linda, né? Amarela. Essa eu peguei de outro fornecedor, essa eu acho que é de pau. Hã? Essa é de pau de pau. Essa é Dorita e Nopes também, a orelha de elefante. E essa aqui veio de outro fornecedor, então por isso que eu, Dorita, eu só falo no... Olha, essa cor é maravilhosa. Maravilhosa essa flor. Essa eu tenho bastante... Isso você não encontra em mercado. Não. Essa aqui eu trago pouco, eu retiro pouco de lá, mas eu tenho uma quantidade muito boa. Mas você tem bastante pra quem quer dessa cor, né? Tenho, e ela tá com um preço de R$65,00, gente. R$65,00, muito lindas essas aí. Olha, tem brancas com duas aschas. Muito bonita. O mesmo valor vegetal. O diferencial dessas plantas são essas flores bem largas, né? Nossa, muito legal. Aí a diferença é o seguinte, vamos supor, de uma dessa pra uma Dorita dessa, seria o substrato, mas o pessoal que leva sempre troca, né? Essa tem chip de coco e infelizmente tem a esponjinha dentro. É, mas só a gente tirar a esponjinha tá tudo certo, né? Mais de cor. Olha essa cor também, é uma que eu trouxe nova. Muito linda também, adoro essas plantas. Ai, que bom. Olha o tamanho dessa folhagem, gente. Parece uma... Essa é a coral surf song. Essa cor também tá abrindo bastante na estica, tá bem legal. Essa é uma variação, tá? Muito linda. E essa aqui que parece bem caixinhele, né? Essas caixinhele é muito perfilhada, bastante flores, né? Tá sempre assim o ano inteiro, as minhas nunca param de florescer. Tá vendo, gente? Vale a pena levar uma dessa. E aquela que é uma minivanda. Aí eu estou tendo algumas variações mais acessíveis ainda, só que aí é tudo o mesmo tom, tá? Então, essas são mais em conta. Isso. Essa aqui, ó, gente, ela sai... Essa é aquela mistura de surf songs com fronteira, né? Isso, isso mesmo. Aí ela sai uma por cinquenta e duas por noventa. Uma por cinquenta e duas por noventa. Duas por noventa. Aí é sempre assim, tá? Essa variação ou essa variação, tá? Ela vem sempre com duas colorações na mesma flor, né? Com duas na mesma flor. Muito legal, vale a pena. Tá saindo legal essa. Essa é uma por cinquenta, duas por noventa, né? Duas por noventa. Somente aquela variação. Tá, e as espécies que você tem aqui? Aí eu trouxe algumas perguntas. Olha, se falo, eu estou com essas duas que a cor não serve, porém, eu peguei sem a floração. Pode ser laranja ou pode ser vermelha, né? Isso, aquela... é laranja aquela outra? É laranja. É. A laranja puxaram pra amarelo, uma coisa assim, né? Aí eu tenho que esperar abrir, tá? Tá. Ela nesse tamanho, tá saindo cento e setenta, sem identificação, tá? É cento e setenta a cor no serve lá do vaso, né? Isso, nessa foto. Tá. Pode ser dezessete. Tá, e essas cor no serve red entorceradas? Essa, ó, o pessoal lá de eu mando foto, não tem noção do tamanho, gente. É muito grande. É. Eu tenho uma desse tamanho aí também, floresce muito. Olha, essa ela tá saindo por quatrocentos, mas porque é uma mega plana. Eu tava, eu tinha umas de duzentos a vinte dias atrás, mas acabou. Tá? Essa custa quatrocentos reais. Quatrocentos reais. Mas a gente parece que ela não quer ter um cachepô. Ela não vai plantada, né? Vai no cachepô. Vai no cachepô? Vai no cachepô. Tá. Vai plantada. Precisa fazer na hora quando chegar em casa, né? Que ela já dá nesse casco de pinos. Olha o tamanho disso. Muito grande, né? É, tá muito grande. Bastante aço floral. Tá uma planta bem bacana. Essa planta floresce o ano inteiro. É só não cortar as aço florais, que ela tá sempre florescendo. As pessoas sempre vêm aqui no meu canal. Eu tenho uma que eu levei daqui, que tá sempre florida. E ela gosta mais de florescer assim no final do verão. Mas ela floresce o ano inteiro. Basta não cortar as aço florais. Além de sair muitas flores, saem muitos cakes aí também, né? É, tá muito seco também, na mesma arte, né? Aí eu trouxe a venosa também, umas toceiras de beira. Essa aqui, né? Essa aqui, né? Isso, ó. Gente, ela tá sem flor. Mas é só vocês pesquisarem e falenópolis venosa que vocês verem a coloração dessa florzinha. É, com flor, acho que é uma florzinha. Aí, é. Mas todas estão pra virar a gente também, tá? Tá. Tem o tamanho dela forte e médio. Essa aqui, a toceira no cachepô também é 400. Tá. Mas eu tenho delas na cuia por 145. Lá na cuia, lá, né? Também são plantas adultas, tá? Tá bom. Essas são as da cuia, né? Venosa. Não, essa não é venosa. Essa é mini... Essa aqui é realmente legal. Então, essa aí é a Phalaenopsis Equestris Cerulia. Isso. Tem essa, porque ela tá com um botãozinho, a X1, tá? Tem mais um quequizinho. Mais um quequizinho. Ela só tem uma desse pote, 220, tá? Aí, deixa eu só deixar a sua óbita, né? Quantas Equestris você tem? Só duas. Só duas, né? Tem essa aí, a da cuia tá custando quanto? 220. Isso, 220. E aí eu tenho mais uma aqui nesse potezinho. Ó, também tá com a modinha. Tá. Essa isso é 100 reais, mas barato. Sérgio, 120. 120, né? Também tá bem próxima à florzinha, tá, gente? Então tá bom. E o número daqui continua o mesmo? O número é o mesmo. É 011 94067 1581. 40 metros de vista. E quem quiser vir te visitar, vem te procurar onde? É no espaço 49. A gente fica no quilômetro 49 da Fernão Dias, sentido BH, tá? Sentido Belo Horizonte, né? Agora, pra quem tá sentindo São Paulo, o retorno é super próximo também, que você vai pegar o retorno do Recanto da Pamônia. E só virar... E aqui não é só o orquidário, né? Tem muitas coisas pra ver também. Tem, tem aves exóticas também no espaço. Tem brinquedos educativos que são também, são peças que você encontra em todo lugar. É um espaço legal, que você vai encontrar em todo, cada canto é uma coisa diferente. Tem restaurante também. Tem restaurante. Pode vir com a família toda, né? No passeio de domingo. Pode vir com a família toda. E aproveita e já passa aqui, já pega essas plantas. Ou então, manda mensagem aí no WhatsApp. Tem um pessoal também que reserva antes, às vezes, porque às vezes chega no final de semana e não tem a planta que a pessoa quer de repente, e o vídeo não tem. Então reserva antes, eu deixo com o nome, vem retirar no final de semana. Acho que é bem bacana também. Então tá bom. Então passa aqui, gente, ver essas maravilhas da Jaque. Acho que eu já vou levar as minhas. Obrigado, Jaque, por mais uma vez ter feito o vídeo aí pro canal. Ai, que bom. Fica com Deus e até a próxima. Até. Tchau. Tchau. Tchau.